Hoje eu vou testar os poderes do Alien X aqui no Minecraft. Beleza, vamos de volta aos trabalhos. Mas antes disso eu tenho que falar com o meu amigo Valtcraft que tem um laboratório escondido aqui embaixo. É tão escondido porque eu sei onde é. Beleza, vamos cair lá... E aí, Valt? Valt, Valt, Valt... Ah, né? Peraí, crazy? É, e aí, de boa? Peraí, você vem no meu laboratório sem a minha permissão. Tá, antes, você consegue cuidar de mim? Entre aspas? Mas assim, o que você tem? Bom, eu quero mostrar que algo ainda não funciona e você precisa ver isso, beleza? Ó, o Alien X. Bom, é, é isso que acontece. O meu corpo está lá no planeta Terra, lá com o Valt, e eu estou preso com essas duas entidades. Mesmo tentando negociar com eles, eu ainda não consigo usar o Alien X de jeito nenhum. Ó, posso usar quantos diálogos eu quiser e não vai dar certo, ó. Porque eu ainda não dominei o Alien X. Então eu ainda não posso usar os poderes dele. Ai, voltei. E aí? Peraí, você conseguiu negociar com elas? Não, não, minha resposta não foi muito boa. Que de sério? Que eu ainda não posso usar eles, só isso. Tipo, eu não consigo usar o Alien X. A gente tem que dominar o Alien X pra poder usar o Alien X. Peraí, mas cara, você é louco? Por quê? Mano, você sabe que tem mais chance do Alien X de prender lá dentro, né? No caso das entidades. Ah, não tem problema não, não. Não consigo me virar. Mas, Valt, muito obrigado aí por cuidar do meu corpo. Porque eu tenho que fazer algumas coisas, beleza? Tá bom, mas agora quando eu vim fazer isso, avisa, por favor. Ah, beleza. Foi mal. Falou. Então, falou aí. É, agora tem que ir embora. Bom, ele não me perguntou nada. Só que eu descobri uma forma de como usar o Alien X. Eu já vinha desconfiando disso fazia um tempinho. Pra eu poder usar o Alien X, eu tenho que ter o relógio mais forte de todos. O relógio do Alien X. Eu já tenho vários e vários preparativos aqui comigo. Mas ainda não é o suficiente pra fazer o Alien X. Porque falta esse Omnitrix aqui. O outro eu já tenho. Eu tenho uma base secreta aqui debaixo da minha casa. Que é passando por essas portas aqui. E aqui eu tenho muitos Omnitrix. Muitos mesmo. E eu vou precisar ter esse carinha aqui pra vir comigo. Eu já vou pegar esse daqui também. Já que ele é um Omnitrix muito poderoso. Ai! Meu Deus! Oi! Opa, Crazy. Porque você me bateu. Mano, então... É... Cara, isso foi muito... Sei lá, eu queria falar uma coisa com você. Pode falar. Então, você virou o Omnitrix do lado da minha frente. Foi muito estranho, mas... É outra coisa. Pode falar. Cara, você está se sentindo estranho? Sei lá. Ah, sim. Eu sinto que algo de bom não vai acontecer. Mas vem comigo. Se por todo o Alien X, né? Sei lá, o meu relógio parou de funcionar e sinto uma coisa muito ruim. Parou de funcionar? Não. Tipo assim, o ar ainda vai. Porém, o meu relógio meio que é... Ele é biônico. Ele era pra me dar poderes a mais. E, sei lá, parou de dar altinha. Fiz. Então. Você lembra o que eu fiz a outra vez, né? Eu lembro. Você vai fazer de novo, né? Não. Dessa vez, não. Você consegue esperar um pouquinho? Consigo. Tá, eu tenho que achar. Aqui. Volte. Mas controla? Calma. Calma. Eu estou com... Voltei. E aí, Volte? Pera. Você controlou o Alien X? Entre aspas. Esse daqui é um Alien X falso, eu diria. Como assim? Porque eu não ganho os poderes dele. Eu só... Fala você. É o Alien X, só que sem poderes. É, eu só pego a forma. Então você é o inútil, praticamente. Acho que isso é muito ofensivo de se falar, mas... Não pega o Alien X. Eu entendi. Isso aí é um problema pra gente. Um pequeno problema, eu diria. Mas... Mas é um avanço. Você virou o Alien X. Cara, você falou que está sem o Omnitrix, né? Não, eu estou. Só que, bem fala... O meu relógio não é um relógio comum. Ele era pra fazer algo mais comigo. Sem forma de Alien. E parou de fazer. Coisa, pega esse daqui, ó. Esse aí é o Omnitrix mais forte, na minha opinião. Ah, o Omniverse? É, o Omniverse. Porque ele é o que mais tem alienígena neles. Então, qualquer coisa, você pode usar o Feedback, que é muito forte, por exemplo. Ou o Atom. Aí que tá. O meu robô é feito à base dele, sabia? Do Feedback? Não, do Omniverse. Ah, do Omniverse. Aham. De que é meio modificado. Pô, entendi então. Mas, Valt, eu estou com um pouco de pressa por alguns motivos. Faz motivos? Cara, não, é que, tipo, depois eu te mostro, pode ser? Então, então, boa sorte lá. É, eu acho que eu vou conseguir fazer, mas se eu não conseguir, provavelmente eu vou pedir a sua ajuda pra isso. É, se precisar, você vai lá no meu laboratório. Seguro. Valeu. Tá, uma coisa foi boa. Esse Omnitrix do Valt não deixou ele louco. Agora eu preciso pegar todos os meus Omnitrix que eu tenho, menos esse daqui. Estão voltando apenas esse Omnitrix. Que se faz com uma carne podre. Bom, então bora conseguir essa carne podre agora. Eu pego o contratempo e deixo de dia. Na real, de noite, né, que eu sou muito burro. Agora que tá de noite, é só eu caçar algum zumbi por aqui. Beleza, achei um zumbi aqui embaixo. Vai ser só eu derrotar ele que vai ser bem fácil. Beleza, eu não mostro, vai dar só um tapa nele. Boa, peguei a carne podre. Tá, agora vai ser só fazer o meu Omnitrix. Agora eu faço esse Omnitrix aqui. Cara, eu nunca testei ele. Vamos ver quais aliens tem. Uh, eles têm uns aliens. Oh, bem da hora, hein. Olha o Franks Ben. Agora vai ser só eu descer e pegar mais um Omnitrix Omniversa. Que tá aqui. Agora com todos esses Omnitrix, eu consigo fazer o Omnitrix do Alien X. Mas eu não vou usar ele agora. Eu só vou usar por última ocasião. Porque eu não sei se o Alien X vai me prender pra sempre. Então é bom guardar ele. E agora sobrou poucos Omnitrix que eu tinha. Esse Omnitrix aqui tem vários aliens muito poderosos. Então talvez seja útil eu continuar com ele. Mas eu também vou pegar o Supremo, porque ele é muito bom. Eu mando com dois Omnitrix aqui pra me proteger. Meu Deus, que barulho é esse? Calma, calma, calma. Eu tenho que subir. É melhor subir transformado. Tá. Meu Deus. Nossa, que isso? Nossa. O que tá acontecendo aqui? O que tá acontecendo aqui, Valt? Espera, eu vi o Gak de novo. Você destruiu toda a nossa vila, mano. De novo não. Um passinho, viu, Gak. Nossa. Beleza, Valt. Eu acho que agora a gente vai ter que lutar com ele, hein. Mano, eu acho que a gente vai ter que acabar com essa luta aqui hoje. E aí, viu, Gak? Você não tá afim de lutar fora da vila, não? Porque olha o tanto de bicho que você plantou aqui na nossa vila, cara. Eu não, foi vocês. Vocês o quê, mano? Você destruiu tudo. Você ainda tem cara de pau. Porque eu sou o Vila Gak. Tá, mas só porque você é o Vila Gak, você pode destruir tudo. Sim, eu sou o destruidor do mundo. A minha função é... Beleza, então. Toma. Só a sua função vai ser apanhar agora. Valt, segura ele aí, Valt. Eu vou virar outro... Beleza, cara. Vem cá, Vila Gak. Tá, peguei. Laser no homossauro com quatro braços. Nossa. O que é isso? Ele no homossauro com quatro braços. Ficou acima, mano. Vocês ficaram um pouco mais fortes. Um pouco? Um pouco só. Nossa, calma, 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 Valt. Me ajuda. Ele corre. Vale correr. Beleza, me ajuda, Valt. Ele é forte. Nossa. Tá, Valt. Talvez eu vou ter que usar outro Minitrix. Tudo de vocês vai acabar. E eu vou ficar com o meu dedo. Tá, Supremo. Vamos. Você não vai aguentar ser... Nossa, ele é muito forte, velho. Tá, Ultra Supremo. Eu vou usar o... Tá, tô com friagem e outra Suprema aqui com esse cara. Só o cromático. Beleza. Nossa. Beleza, viu, Gaks. Agora você pediu pra isso. Você consegue segurar ele aí? Eu consigo segurar ele. Gigante. Vai, ele... Ele não vai aguentar com o Gigante. Cara, ele se nega. Você acha que você aguenta com o Gigante? Ele tá dois Gigantes. Nossa. Tá. Ele aguenta, ele aguenta, ele aguenta. Vira, vira de Supremo. Vira Supremo se você tiver. Ah, não tô Supremo, infelizmente. Nossa, mas ele... O Vilgax é muito forte. Beleza. Você não vai fazer eu virar o Ultra Supremo, né, Vilgax? Tá, sim, Vilgax. Tá, vocês vão precisar mais de isso para vencer. Ah, toma, Vilgax. Mano, cara, ele não para. Eu também. Cara, ele tá conseguindo derrotar o Vil... Mano, ele tá derrotando o Gigante. Mano, cara, eu tô ficando cansado, mano. Tá. Meu Alisson, meu homem tá parando. Se afaste. Se afaste e observe, Valt. Vilgax, você quer ter uma luta boa, não quer? Beleza. Então olha pra mim. O Omnitrix vai ser meu. Você quer o Omnitrix, Vilgax? Você já ouviu falar desse Omnitrix aqui? Pera. Vilgax, agora eu domino... Vilgax, você já era. Todo o Alien X. E com esses poderes, eu posso... Sabe o que eu posso fazer, Vilgax? Me transformar no famoso e no poderoso. E o Supremo Alien X, cara. Tá vendo? Cara, você dominou o Alien X. Agora eu domino o Alien X. Esse Alien não. Esse Alien não, por quê? E tá com medo. É demais pra mim. Calma aí, Vilgax. Beleza, Valt. Agora eu estou com o poder do Supremo. O famoso Alien X. O quê, Vilgax? O que você tá correndo? Fica longe de mim, por favor. Por quê, Vilgax? Ele pediu por favor. Valt, você quer que eu faça o quê com ele? Pode... Vem aqui, Vilgax. Vem aqui, Vilgax. Impedade, impedade. Pode me bater. Vai. Vilgax? Vilgax? Esse é seu poder, Vilgax? Valt. Por favor, piedade. Mano, eu acho que chegou a hora. Esse aqui é por todos que sofreu na mão do Vilgax. Não. 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 É, Valt. Foi apenas... Mano, você conseguiu, cara. Então, esse era o meu plano desde o início. Fazer o Omnitrix X, que é o Omnitrix do Alien X, pra restaurar tudo. Você lembra de todos os nossos amigos e todo mundo? Sim, eu lembro. Você quer trazer todo mundo de volta? Mano, seria uma coisa muito boa pra gente. Então vem aqui. A partir de agora, todo mundo e todos estão de volta com os poderes do Alien X. Beleza, Valtcraft. Pelo que eu vi, tudo deu certo. O meu plano... Cada bloquinho voltou. Deu certo. Cara, sabe o que eu tenho pra falar pra você? O quê? Esse é o poder do Alien X, aqui no Minecraft.